No vídeo de hoje eu vou te ensinar a como fazer a portabilidade da sua chave PIX para o PicPay. Pode ser de qualquer banco para o PicPay, eu vou te ensinar o processo aqui nesse vídeo. Tanto CPF, e-mail ou número de telefone, eu vou te ensinar o processo a partir de agora. Vamos lá! Pois muito bem, para nós conseguirmos fazer uma portabilidade da chave PIX para o banco do PicPay, o sentimento aqui é muito simples e também é praticamente igual em todos os bancos. Eu vou entrar aqui no meu aplicativo do PicPay. Aqui na minha conta do PicPay nós temos que ir em PIX, aqui onde fica PIX para nós gerenciarmos as nossas chaves. Você pode ir nessa alternativa, aqui em PIX, onde tem pro dia a dia, tem essa opção de PIX. E se eventualmente não aparecer essa opção de PIX, aqui logo na interface, você pode vir aqui em menu e selecionar aqui em PIX e você vai ser redirecionado para a mesma área. Aqui tem todas as opções que você pode fazer relacionado a PIX. Você pode também cadastrar uma nova chave e para você fazer essa portabilidade, você vai ter que fazer isso, cadastrar uma nova chave. Eu vou selecionar aqui em cadastrar nova chave e aqui você pode escolher qual a chave PIX você quer cadastrar. Fique tranquilo que se essa sua chave PIX estiver em outro banco, que é isso que nós estamos fazendo, vai aparecer a solicitação de portabilidade, tanto de CPF, celular e e-mail. Chave aleatória, você não consegue fazer portabilidade de chave aleatória, só CPF, celular e também e-mail. Se você selecionar na opção CPF, eles vão te informar, é claro, se o seu CPF for chave PIX de outro banco, eles vão te informar aqui, traga essa chave para cá. E aí vocês vão selecionar em trazer chave para o PicPay e aí você vai iniciar a portabilidade. Já vai aparecer o seu CPF, é claro, porque você teve que colocar o seu CPF aqui para você criar a sua conta, então o seu CPF já está cadastrado aqui no PicPay e eles te informam que o seu CPF é chave PIX de outro banco. E aí você vai iniciar a portabilidade. Mas se você não quiser fazer a portabilidade do seu CPF, exemplo, quiser fazer a portabilidade de um número de telefone, você vai selecionar aqui na opção celular e aí você vai colocar o número de telefone. Aqui eles já colocam um número de celular, porque também quando eu fui criar a minha conta do PicPay, tive que colocar o número de telefone e como esse meu número de telefone já está cadastrado aqui, ele já deixa como opcional para eu confirmar. Mas se eu não quiser usar esse número de telefone, eu posso apagar e colocar outro número. Mas eu vou deixar esse número de telefone aqui, que é o número de telefone que eu uso como chave PIX de outro banco. Aí eu vou selecionar para avançar, eles vão me enviar um código, que esse código eu tenho que colocar aqui. E depois que você coloca o código, eles te informam, essa chave foi cadastrada por outra pessoa. É claro que eles informam que foi por outra pessoa, porque está cadastrada em outro banco, mas pode ser o seu banco. Para trazer esse telefone como chave PIX no PicPay, você precisa solicitar a reivindicação e confirmar na instituição onde a chave está cadastrada. Você seleciona aqui para fazer reivindicação e aí vai começar o processo de portabilidade. Você vai ter que ir no outro banco lá aceitar esta solicitação. Essa é a forma que você faz de número de telefone. E também existe a forma que você quer fazer a portabilidade do seu e-mail. Você vai se assinar aqui no seu e-mail, vai aparecer o e-mail que está cadastrado aqui no seu banco do PicPay. Mas se não for esse e-mail, você pode apagar e colocar o e-mail que você quer trazer a chave PIX. Depois que você digitar o e-mail, você pode se assinar para avançar. Eles vão fazer a mesma coisa de número de telefone. Eles vão enviar um código para o seu e-mail e você tem que pegar esse código e inserir ele aqui. Depois que você inserir o código que foi enviado para o seu e-mail, eles vão te informar que a chave está cadastrada em outro banco e você pode trazer a chave para o PicPay. E é agora que eu vou iniciar o processo. Eu te demonstrei como você pode fazer CPF e número de telefone. A partir de agora o procedimento é igual. Nós vamos selecionar aqui em trazer chave para o PicPay. E o procedimento é igual tanto para e-mail quanto para número de telefone e também CPF. Vou selecionar aqui na opção trazer chave para o PicPay. E aqui eles informam aonde essa chave está cadastrada. E aparece a informação. Para concluir, acesse o Nubank e autorize a portabilidade até o dia 22 de maio de 2024. O e-mail que eu estou solicitando, ele também aparece. E aqui eu posso selecionar acessar o Nubank. Como vocês podem ver aqui em cima, o Nubank também já enviou uma notificação informando que eu solicitei a portabilidade do meu e-mail como chave Pix para outra conta. Então eu posso selecionar aqui nessa notificação do Nubank. Aqui dentro do Nubank já vem direto para a solicitação de portabilidade. Você quer usar essa chave Pix em outra conta? Eu posso selecionar aqui em manter chave Pix. Se eu quiser manter aqui o e-mail como chave Pix no meu e-mail à conta do Nubank. Ou selecionar aqui em usar em outra conta. E eu vou selecionar aqui em usar em outra conta. Aqui eu tenho que colocar a minha senha de 4 dígitos aqui do banco do Nubank. E depois que eu faço essa confirmação, o Nubank já me informa que o seu e-mail agora é chave Pix de outro banco informando que a portabilidade deu certo. Eu usei aqui o Nubank como exemplo, mas se a minha chave Pix estivesse em outro banco é da mesma forma, da mesma maneira. Se não aparecer essas notificações, você pode vir na notificação dentro do aplicativo do Nubank ou dentro do aplicativo lá da sua instituição. Eu vou selecionar aqui para ver a notificação. Aqui em notificação eu vou selecionar. E como vocês podem ver, apareceu a notificação que eu tinha solicitado a portabilidade. Se não aparecer aqui na tela, você pode vir aqui em notificações que vai aparecer aqui a notificação que você solicitou a portabilidade da sua chave Pix em outra instituição ou em outra conta. Esse procedimento aqui funciona, como eu te expliquei, em qualquer banco. Banco Inter. Se você estiver fazendo para o banco do Nubank ou para o CCS Bank, funciona da mesma maneira e dá certo, assim como eu te demonstrei que deu certo aqui também a portabilidade da minha chave Pix para o PicPay. E aqui no PicPay eu vou selecionar aqui em gerenciar minhas chaves e vou demonstrar como agora já está cadastrado aqui o meu e-mail como chave Pix aqui do PicPay. Deu certo a minha solicitação de portabilidade. Pois então é isso, eu espero que eu tenha te ajudado. Se você ficou com alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. Eu também vou deixar vídeos relacionados a esse aqui do nosso canal para você assistir a qualquer momento. Só não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Tamo junto da próxima, valeu!